Música Música Atenção não resta Nas ruas, nas casas Nas esquinas, nas casas Eu não te via Eu não queria te ver Eu não te via Eu não sabia Quem era você E a surpresa Eu caminhava Com o passado Nas mãos E calma a vida me ensinava Como era Teus pés fora do chão E agora eu caminhava Procurava Procurava Saber De um caminho perto E claro Onde eu poderia Envenecer A surpresa Eu caminhava Com o passado E calma a vida me ensinava Com o passado Com o passado E agora eu caminhava Procurava Sim Saber E calma a vida me ensinava Onde eu poderia E calma a vida me ensinava Quem te ver Quem te vê mesmo sem caminhar Quem te quer Eu vou mais na minha Eu não vou mais na minha Eu não vou mais na minha Eu não vou mais na minha Sem pra te buscar Quem te quer Sim A vida me faz Quem te quer A vida me faz E tanto mais Porque a vida é Boa ou o fim Nos levando para o mesmo fim Talvez eu te perca sempre mais Pois vida me levou e te traz daqui Pois não tenho controle, enfim Do destino que há dentro de mim É um pedido Um pedido Um pedido Um pedido Um pedido Quando eu me abroço Quando eu me abroço Quando eu me abroço I wanna dance I wanna dance I wanna dance I wanna dance Deja dejo, Deja dejo